Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da rainha branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, está fazendo o seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer se querem, Sam. Parece uma peça daquele jogo que a minha mãe e meu pai costumavam jogar. Mas por que está aqui no parquinho? Precisão letal, na maioria das vezes. Parece que há algo lá em cima, no ninho do corpo. Vou ter que fazer melhor. O chão cede. Lara cai nas profundezas. Já pensei sobre isso muitas vezes e permaneço inflexível de que Lara precisa ser poupada dessa dor terrível, como você mesmo chama. Tê-la pensando constantemente sobre sua mãe será ainda mais doloroso. É melhor que ela seja uma criança e não lhe seja incumbido o fardo de pensamentos tão pesados. Se você não desistir desta sua campanha, não hesitarei em terminar seu contrato empregatício com a mansão Croft. A rainha branca, trancada, mas não esquecida. A rainha branca, trancada, mas não esquecida. A rainha branca, trancada, mas não esquecida. Não esqueça de deixar o lugar. Não esqueça de deixar o lugar. Lara atravessa um lago de lava borbulhante. Lara atravessa um lago de lava borbulhante. Deixa o lugar. Música 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 Agora o verdadeiro tesouro da tumba proibida Nossa heroína precisa ficar quieta Para não alertar o rei O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa Ela não tem muito tempo A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo A torre do castelo É mais alta do que ela pensava Nossa heroína encontra outra entrada Xô, sai, sai A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente Quase lá Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo Agora, para a tumba proibida Esses parapeitos estão quebrados Ela terá que se espremer Ela está tão perto que quase consegue tocar Mas um campo de força invisível a impede Tem que haver outra entrada Nossa aventureira destemida chegou ao topo Então, oi Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Croft riu de sua audácia. Ela está perto. Finalmente, ela adentra a tumba proibida. Uau! Será que a rainha branca se sente só? A cabeça do rei Davi. De um pastor a rei. Imagina só. O cálice de São João. Ao apóstolo foi dado um cálice de vinho envenenado. Mas, após sua bênção, o veneno se transformou em uma cobra e ele bebeu o vinho sem consequências. É um velho jogo. Dois escudos e uma coroa branca. Seria essa a rainha branca? Um tomo bizantino. Justiça é o desejo firme e contínuo de entregar a cada um o que lhe é devido. Imperador Justiniano. Isso é o egípcio. Uma caixa de mal olhado. O conteúdo tinha o propósito de ajudar pessoas no além. Um tomo bizantino. Justiça é o desejo firme e contínuo de entregar a cada um o que lhe é devido. Imperador Justiniano. Com luz. Libere o seu amor. Ah, funcionou! O rei Sol, Luiz XIV, casou-se com Maria Tereza, encerrando uma longa guerra entre a França e a Espanha. A pobre rainha. Maria Tereza teve uma morte dolorosa. Ao que o rei disse. Essa é a primeira vez que ela me gerou sofrimento. Aposto que o coitado mal conseguiu enxergar com essa testeira. Barda de meados do século XIV. Germânica, eu acho. Não consigo imaginar o quão pesadas eram essas bardas. Pobres cavalos. Uma citação de Chaucer. O que é melhor do que sabedoria? Uma mulher. O que é melhor do que uma boa mulher? Nada. O que é melhor do que uma boa mulher? O que é melhor do que uma boa mulher? O que é melhor do que uma boa mulher? A Câmara foi construída de acordo com as minhas especificações. A última parcela do pagamento será enviada ao final da semana. O atraso foi devido a um erro de contabilidade, já retificado. Atenciosamente, Richard Croft. Não importa de onde se olha, Essas máscaras parecem te observar. Isso parece Maia. Seria Kuku Khan? O que são esses dois cães? Isso é da Colômbia. Uma máscara de um cacique Zenon. Será que esses olhos já têm uns artefatos que eu nunca vi antes? Um ossuário. Essa caixa contém os ossos dos mortos. Não consigo ler a inscrição. Esse é o tipo de armadura que os conquistadores usaram durante a Era do Descobrimento. O que será que encontraram? Uma estátua de um ariki. Das ilhas Kuk. Vigésima quinta dinastia. O interior do sarcófago é incrivelmente decorado. Isso parece... Grego? Não, persa. O que será que ela protege? Uma máscara tribal africana. Feita de ouro. Talvez seja a Shanti. A máscara mortuara de Agamemnon. Encontrada em Micenas. Hum. Uma leoa persa. Mas alguém roubou a cabeça dela. O que será que ela estava encarando? As asas do grande morcego se abrem. O escudo do cavaleiro reflete o raio de luz. Lá está ela. A Rainha Branca. Presa. Eu preciso ajudá-la. Isso é da Colômbia. Uma máscara de um cacique Zenon. Será que esses olhos já viram Eldorado? Agora eu posso libertá-la. Com luz, Libere o seu amor. Ah, que incrível. Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe. O caminho escuro está cheio de morcegos, disse o cavaleiro vermelho. A Rainha Branca o admirou com um sorriso curioso e disse... Morcegos? Não temo morcegos. Eu não tenho medo de nada. me fale sobre isso. Você e eu cavalgando num tiranossauro no Egito. Onde está o papai? Trabalhando. Você vai vencer, você não vai dela. Volte em um mês. Eu te prometo. Sim, quantas vezes você me falou que voltaria em um mês? Amélia, isso é muito importante. Não posso abandonar as minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família. Obsessão? Eu obcecado? Perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo. Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso. Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender, isso é muito importante pra mim. Bom, o que eu faço então? Eu tenho... Pai? Pai! Por favor, acorda. Papai, não me deixa. Papai, não me deixa. Então, montanha com coroa de prata? Isso. O que será que a floresta reserva pra gente hoje? Ah, seja o que for, vamos dar conta. Não, não me deixa. Tchau.